Este empresário de 50 anos foi preso ontem à noite em um bar localizado no bairro Jardim América. Ele estava com este revólver calibre 22 com cinco munições intactas. Uma denúncia anônima via telefone de emergência da polícia militar apontava que o suspeito estava armado. Após uma denúncia via 190 de que teria um cidadão armado ali no bairro na avenida Adolino Bedim e que estaria com essa arma ostensiva lá no bairro. E pronto, nós deslocamos lá a minha guarnição composta por mim e pelo cabo J. Costa e o soldado Figueiredo, com apoio da guarnição composta pelo cabo Piro de Cabo Vale. Fomos de pronto lá e após averiguar lá todos os presentes, encontramos aí com esse cidadão o revólver aí no seu bolso. O empresário, dono do bar, afirma que anda armado para se proteger dos bandidos. Segundo ele, a cidade de Sorriso está violenta e por isso ele precisa do revólver para se sentir seguro. Eu estou me protegendo, não estou para matar ninguém. Se eu falar que eu tenho ameaça, eu sou mentiroso. Sou mentiroso. Mas se começa dentro de Sorriso, não pode mais funcionar. Você sabe qual é o motivo? Você não pode carregar 100 reais no bolso. Contudo, o sargento explica que este não é o caminho, já que a ausência do porte de arma também é crime e da cadeia. Mas não justifica porque ele não tem o porte da arma, né? E ele estava ingerido bebida no meio dos seus clientes. E se coloca em risco a própria vida e dos seus clientes, né? Uma vez que ele está com a arma ostensiva no bolso, na presença dos seus clientes. O homem foi encaminhado para a delegacia de polícia civil para as providências que o caso requer.